O nosso assunto da aula de hoje é dilatação térmica e mais especificamente dilatação linear. O que é isso? Vamos lá, vamos por partes. Dilatação térmica, dilatação linear O que é uma dilatação térmica? Com o calor, com a agitação das moléculas, a tendência dessas moléculas é uma expansão. Então, se nós temos um metal, a tendência daquele metal, se ele for aquecido, é ele se expandir. E aí, por exemplo, o concreto é a mesma coisa. Em pontes, em edifícios, você vai ver entre duas placas de concreto, você vai ver uma pequena abertura, um vão. Quando o calor dilatar, ela vai se aproximar, mas não vai trincar. Até mesmo no chão, em alguns blocos, você vê que tem um vão. Alguns blocos de concreto, no asfalto, você vai ter um vão ali para poder, com o calor, há uma dilatação e aí não vai trincar. A mesma coisa é o fio, é o trilho. Aqueles trilhos de trem, ele tem entre uma placa e outra, ele tem um vão. Quando acontecer uma dilatação, aquele não vai estragar aquele trilho. Ele vai dilatar com o calor, por isso que é aquele vão. Porque quando é colocado ali uma certa temperatura baixa, você deixa um vão. Quando vem o calor, ele se dilata. Então, por exemplo, eu tenho uma placa de concreto, um pedaço de concreto aqui, e com o calor, ele vai ter uma dilatação. Ele vai aumentar. Ele vai ter uma diferença. Com o calor aqui, ele tinha um comprimento, vamos chamar o comprimento inicial L. Então, ele passou até um comprimento aqui final, comprimento total final. E aqui, houve um aumento, houve uma variação no comprimento. Então, esse comprimento L aqui final, ele é a soma do inicial mais a dilatação aqui. Então, ele, esse trilho aqui do trem, ou de concreto, ou de um outro elemento, com o calor, ele aumentou, tá? É claro que esse aumento aqui, ele é pequeno, tá? É muito pequeno. É uma parte pequena, mas aumenta. Existe uma dilatação. E essa dilatação, ela depende do quê? Aqui, vamos botar variação no comprimento. É uma dilatação, tá? Como é linear, como a que nós estamos falando da linear, ela tem um comprimento, ela tem um comprimento. Ela depende do quê? Do comprimento inicial. inicial. Ela depende. Na variação, eu vou colocar a temperatura, esse teta aqui. Não vou colocar o tempo, porque eu mesmo posso confundir com o tempo. Temperatura, tempo. Então, nós vamos botar a temperatura, delta teta. Então, eu vou escrever aqui, variação na temperatura. E vai ter um coeficiente para cada um, é, elemento. O metal, o concreto, o aço, cada um deles tem um coeficiente. Então, aqui é o coeficiente linear, tá? Depois, nós vamos ver que existe o coeficiente de uma superfície. Uma superfície, ela não tem só linear. Ela tem duas dimensões. Então, nós vamos ver. E o volumétrico vai ser três. Mas, por enquanto, nós estamos na dilatação linear. Então, aqui é o coeficiente linear. Então, essa fórmula aqui, a variação do comprimento, ela vai depender do L0, do coeficiente linear, do coeficiente de cada um elemento e vai depender também da variação da temperatura. Então, essa daqui é uma fórmula para nós calcularmos a dilatação linear. E aí, se eu quiser, aqui, achar esse coeficiente, o que é que eu tenho que fazer, então? pegar a variação linear, pegar a variação inicial e a variação na temperatura. Então, você percebe que a variação na temperatura, ela está aqui embaixo. O C está aqui embaixo. Aqui, nós vamos botar metro, unidade de medida metro e metro. Variação no comprimento e comprimento. Aí, nós cortamos e aqui vai ficar, aqui é centímetro. Então, vai ficar 1 sobre C, que é igual a C elevado a menos 1. Então, a nossa unidade de medida aqui é o centígrado menos 1, ok? Vai ser sempre o centígrado menos 1, os graus Celsius menos 1. Por quê? Porque a temperatura está aqui embaixo, ok? Para calcular. Bom, tem uma outra fórmula. Essa fórmula aqui, ela vai calcular a variação, ela vai calcular a variação do comprimento. Agora, eu posso usar uma outra fórmula, que eu calculo direto esse L aqui. O que eu posso fazer? Eu posso substituir aqui, nessa fórmula, o ΔL. E aí, eu vou calcular direto. Porque se eu achar que a variação é 0,1, 0,001, 0,09, é sempre, geralmente são pequenos, e eu tenho que somar com o comprimento inicial. Porque aqui é o que aumentou. Isso aqui é da fórmula que aumentou. Então, eu posso substituir. Posso substituir essa nessa, para mim ter uma fórmula só. Ok? Então, eu posso substituir aqui, o ΔL. O que é um ΔL? Um ΔL é um L menos o L0. Eu passo para cá, é isso. Aqui é L0. Aqui é a alfa. Aqui é Δθ. Eu passo o L0 para cá, L é igual, aqui vai ficar mais, L0, mais, isso tudo aqui, L0 vezes alfa, vezes Δθ. Como eu posso colocar em evidência, eu tenho L0 e L0, eu coloco em evidência. Divide esse por esse, dá 1. Divide esse aqui por esse, dá alfa. A alfa vezes variação na temperatura. Então, essa daqui é uma outra fórmula que nós podemos usar também. Eu poderia também substituir aqui, L0, substituir o ΔL aqui e cairia na mesma situação. Então, eu tenho essa fórmula 1 e eu tenho essa fórmula 2, tá bom? Que nós vamos usar nos exercícios seguintes aí. Lembrando, essa fórmula aqui já vai direto, vai no comprimento direto. Esse aqui vai no aumento, no que variou, a parte que aumentou, essa parte aqui, ó. Essa fórmula aqui, é essa parte. ΔL é um pedaço que aumentou. O L total é nessa fórmula aqui. Então, eu posso usar essas duas fórmulas aqui. E aí, eu posso ter também uma questão de um gráfico. Então, eu posso ter um gráfico. Que aqui, aqui é o comprimento e aqui é a temperatura. Ok? Aqui eu tenho o comprimento inicial e o comprimento final. Isso aqui é a variação na temperatura. Aqui eu tenho uma temperatura inicial e uma temperatura final. E a variação é essa diferença aqui, na temperatura. Então, se der um gráfico e ele não deu mais nada, aí você precisa de achar o L0. O L0 é o número que estiver aqui. Pode ter o número 10, 30, 40, 50. É o número que estiver aqui. E, perdão, aqui, aqui é temperatura zero, temperatura final. E aí, esse pedaço aqui, variação no comprimento. Esse pedaço aqui, variação na temperatura. Certo? E aqui eu vou colocar um ângulo, um ângulo beta. Quando eu pego, quando eu tenho um triângulo, e eu tenho aqui o cateto oposto, e aqui eu tenho o cateto adjacente, tá? Como aqui, cateto oposto, cateto adjacente. O nome disso é a tangente. Então, a tangente do beta vai ser variação no comprimento, variação na temperatura. Essa é a tangente. Ok? E aí, o nosso coeficiente, como nós tínhamos visto, era L₀, é... ΔL, peraí, ΔL, L₀, vezes α, vezes... O nosso α era ΔL sobre L₀, vezes variação na temperatura. Então, o nosso α, aqui, ΔL sobre ΔQ, e o nosso α, então, seria 1 sobre L₀, vezes a tangente do ângulo beta. Certo? Já que a tangente aqui, a tangente é a variação no comprimento sobre a variação na temperatura, o nosso coeficiente angular seria o inverso aqui do... O nosso coeficiente linear seria o inverso aqui, vezes a tangente desse ângulo aqui. Então, agora, nós vamos... Vamos resolver três questões agora sobre isso aí. Uma régua de aço tem 30 centímetros de comprimento a 20 graus centígrados. Qual o comprimento dessa régua à temperatura de 200 graus centígrados? O coeficiente de dilatação do aço α igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Como eu estava dizendo, nós temos duas fórmulas. Nós temos essa fórmula aqui, L, L0 1 mais Δθ, que é a variação de temperatura. E nós temos aqui a outra fórmula, que variação no comprimento é igual o comprimento inicial L0 vezes o α vezes a valorização ou vezes a variação da temperatura. Nós vamos primeiro, no primeiro exercício, nós vamos resolver com essa fórmula aqui. Com essa fórmula, nós achamos a variação. A variação, ela é pequena. Vou até escrever aqui. variação no comprimento é pequena. É pequena. Então, nós vamos ter que somar. Temos que somar com o comprimento inicial, o L0. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. A régua de aço tem um comprimento de 30 cm. Então, o L0 a 20 graus Celsius. Esse 20 graus Celsius é a é a temperatura zero, a temperatura ou temperatura 1, temperatura inicial. 20 graus Celsius. depois a temperatura vai passar para 200. 200 graus Celsius. Com isso, eu tenho uma variação de temperatura de 180. Por que 180? Acho que não ficou bom esse 8 aqui. Por que 180? Porque foi é... foi diminuído. Era 20 passou para 200, então aumentou 180. e o alfa, a questão deu ali, é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5. Usando a fórmula, usando aquela fórmula ali, eu vou colocar... Vamos calcular o delta L, né? Delta L vou colocar direto o L0 30 vezes o alfa 1,2 vezes 10 menos 5. E a variação da temperatura 180. Esse delta L é um número muito pequeno que é o aumento que é um aumento pequeno no tamanho dessa régua. O tamanho é bem pequeno. Mas vamos lá. depois vamos ter que somar. É... Bom, 180 vezes 8 Não, 180 vezes... É... Vou botar aqui 180 vezes 1,2 primeiro. 180 vezes 1,2 0 vezes 2,0 8 vezes 2,16 Fica o 6 e vai o 1 2 vezes 1,2 com 1 3 Agora multiplicar por 1 é fácil é 0 8 e 1 multiplicar por 1 não altera em nada 0 6 11 vai 1 1 mais 1 2 como aqui tem como aqui tem uma casa deu 216 1216 eu vou multiplicar pelo 30 0 18 vai 1 3 vezes 1 3 com mais 1 4 2 vezes 3 6 deu 6.480 só que 6.480 vezes 10 elevado a menos 5 o que que acontece? elevado a menos 5 eu tenho que andar 5 casos aqui então vai ser 1 2 3 4 5 tem que botar mais um 0 epa, perdão peraí mais um 0 aqui vamos ver se é isso mesmo 6 4 8 e o 0 ali tá então vamos lá 1 2 3 4 5 correto esse valor aqui 0,600 e é o número que nós vamos é posso até fazer o seguinte arredondar 0,06 o comprimento é o comprimento inicial mais o aumento que é a variação então vai ser o comprimento inicial 30 mais esse 0,06 esse comprimento vai ser 30 0 0 6 centímetros essa é a resposta resposta 30,06 centímetros que foi a o aumento aí no comprimento é um comprimento de 0,06 centímetros uma viga de concreto aí vem o coeficiente ali do concreto alfa é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6 tem 100 metros de comprimento a 20 graus que comprimento terá a viga a 30 graus nós nós lembramos que nós temos aquelas duas fórmulas a fórmula da dilatação linear que é igual a variação na dilatação linear L0 vezes alfa vezes a variação na temperatura essa fórmula nós usamos no outro exercício então nós não vamos usar mais nesse vamos usar vamos usar agora essa que já dá o comprimento da viga completo o L que é o L0 vezes 1 mais alfa vezes variação na temperatura bom é primeira coisa que ele dá aqui é o alfa 12 vezes 10 a menos 6 ele dá 100 metros 100 metros comprimento inicial L0 ele dá a primeira temperatura a temperatura inicial vou botar θ0 que é igual a 20 graus centígrados e a segunda depois ele passou para de 20 vou botar a final 30 bom se passou de 30 para 20 a variação foi uma variação de 10 então eu vou colocar aqui 10 10 então agora é só completar aqui L é igual L0 100 lembrando que essa fórmula vai dar o comprimento já final não vai precisar somar igual na outra 1 mais o alfa é 12 vezes é variação na 12 vezes 10 a menos 6 vezes a variação na temperatura que é 10 então o L é igual a 100 1 mais bom 12 vezes 10 a menos 6 é vai ficar o seguinte peraí eu vou fazer o seguinte eu vou botar 12 vezes 10 é menos 5 por quê? porque tem aqui nesse aqui tem um expoente 1 menos 6 mais 1 dá menos 5 é uma subtração então ficou menos 5 aí 100 repete o 1 e aí eu vou colocar o 12 a vírgula está aqui depois do 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 menos 5 então a vírgula era aqui depois do 2 passou 1 2 3 4 ainda faltou 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 1 2 3 4 5 5 então ficou 100 1 mais 0,0012 ficou 1 vírgula aí vem 3 0 0 0 0 12 então tem que multiplicar esse número pelo 100 como é que eu faço eu vou pegar esse número pegar esse número 1 vírgula 0 0 0 12 e vou multiplicar por 100 aqui eu tenho 5 casas depois da vírgula aqui no 12 então a minha resposta tem que ter 5 casas então vamos lá 0 aqui 0 aqui 2 vezes 1 2 1 vezes 1 1 1 vezes 0 0 vezes 0 0 vezes 0 0 vezes 1 1 tem que ter 5 casas depois da vírgula 1 2 3 4 5 então o L é igual a 100 vírgula 0 12 metros ou seja aumentou somente 0 vírgula 12 metros então resposta ele quer saber ele não quer saber o aumento né ele quer saber se ele quiser saber o aumento é 0 vírgula 12 metros se ele quiser saber o comprimento final ficou era 100 e passou a ser 100 vírgula 0 12 metros aumentou 0 vírgula 12 vamos ver aqui que comprimento terá a viga o comprimento terá 100 100 vírgula 0 12 metros esse é o comprimento que terá a viga se a pergunta fosse qual foi o aumento foi de 0 vírgula 12 metros o comprimento o comprimento de uma haste metálica em função da temperatura é dado ao lado qual é o coeficiente de dilatação linear desse metal coeficiente é o alfa essa é a pergunta é aqui é dado ele dá aqui no gráfico ele já dá o delta L que essa diferença aqui vai dar 0 vírgula 1 20 é a diferença que 20 menos 20 vírgula 1 menos 20 é 0 vírgula 1 então a gente pode colocar aqui delta L é igual a 0 vírgula 1 e aqui esse aqui é 500 que é 500 menos 0 então a variação na temperatura é igual a 500 então pela fórmula de variação nós temos o seguinte que a variação é L0 vezes alfa vezes variação na temperatura então jogando todo mundo para o lado de lá eles estão multiplicando aqui eles vêm para cá dividindo a alfa não alfa não perdão o alfa é o que nós não queremos é o que nós queremos achar o alfa continua o alfa continua lá quem vai para lá para baixo é o L0 vezes a variação na temperatura então calculando o alfa o delta L 0,1 o L0 tem que voltar o L0 está aqui esse aqui é o L0 esse é o L final no caso então o L0 é 20 então vou colocar até aqui L0 20 vamos usar aqui na fórmula L0 é 20 variação na temperatura nós vimos que é 500 está aqui está aqui o 500 efetuando essa conta vai ficar 0,1 vai dividir por 10 mil vai ficar um número muito menor ainda então vou botar numa potência de 10 porque é um número muito pequeno isso aqui é 10 elevado a menos 1 ou 1 vezes 10 elevado a menos 1 esse aqui é 10 elevado a 10 mil 1, 2, 3, 4 tem 4 zeros então o alfa vai ser menos 1 vezes menos 4 porque o 4 está ali embaixo alfa é igual a 10 elevado a menos 5 graus centígrados menos 1 então a resposta 10 elevado a menos 5 10